A 11ª Sessão Especial Interiorização da Assembleia foi realizada no auditório do Centro de Eventos, no Parque de Exposições. O projeto da Mesa Executiva do Poder Legislativo foi criado para ouvir as demandas da sociedade nos principais municípios do Estado e promove um grande evento aberto ao público para receber as reivindicações e homenagear personalidades do município. Nós estamos, na verdade, priorizando as maiores cidades do Paraná, até pela infraestrutura que elas podem oferecer, espaços, e regionalizando a região. É impossível estarmos em todas as cidades do Paraná, porque a grande maioria não oferece as condições até da própria transmissão. Durante a sessão, os parlamentares receberam um documento com as demandas da região e prestaram homenagens a 56 personalidades do Sudoeste. O médico veterinário Claudemir Ros, que é proprietário de uma queijaria em Chopinzinho e presidente da APROSUD, a Associação dos Produtores de Queijo Artesanal do Sudoeste do Paraná, foi um dos homenageados. Um momento único, uma experiência que a gente jamais havia vivenciado, mas muito feliz pela oportunidade que a gente está tendo, representando toda uma cadeia de produção de queijos artesanais. Outra personalidade que recebeu o diploma de menção honrosa foi o comunicador Hélio Alves. O locutor e proprietário de rádio em Ampere foi prefeito, vereador por cinco mandatos, presidente da CanSop e é um apoiador da cultura e já integrou grupos musicais. Hoje segue atuando como locutor em Ampere, Francisco Beltrão. Estou muito feliz de ser lembrado e ser homenageado. Eu divido com a minha família, divido com os meus amigos, divido com todas as pessoas de bem, que me querem bem e que fazem parte do meu dia a dia. Após a sessão itinerante, o Centro de Eventos recebeu o governador do estado, Carlos Massa Ratinho Jr., que assinou a autorização para a licitação das obras de modernização das rodovias PR-180 e PR-281, entre os municípios de Francisco Beltrão e dois vizinhos. O objetivo é dar mais segurança aos motoristas e atender ao aumento no fluxo de veículos da região. A reforma prevê a recuperação do pavimento em todo o trecho e uma extensão de pouco mais de 40 quilômetros, além de implementação de terceiras faixas em parte do percurso. Uma rodovia importante, foi feita na década de 70, 80, ainda não suporta mais o aumento da produção que nós temos aqui. E, obviamente, era necessário fazer a melhoria e o aumento de capacidade, com terceiras faixas, com sinalização modernas, levando mais segurança para as pessoas que utilizam. Era um desejo do sudoeste.